Pra você ligado na Globo, oi, boa noite! Galera, quem acompanha o último vídeo sabe, cara, as emoções, a tradição, o peso, a honestidade, a honraria, a capacidade, a magnitude do time do Corinthians. Pois é, e quem torce pro Corinthians sabe muito bem disso. Mano, é por isso que a gente tá aqui no Ordem Social Champions assumindo o time do Corinthians por uma temporada, porque a diretoria chegou pra mim e falou, mano, eu quero a Copa do Brasil, eu quero o Brasileirão. Bom, vocês conseguem? Vamos tentar. Tava dando uma analisada no time do Corinthians, o que é um time muito bom, não mexi em absolutamente nada, é o mesmo time que a diretoria me deu. Minto, Cristiano Ronaldo, o único atacante que eu comprei pro clube do Corinthians devido à final da Libertadores, da Copa do Brasil nessa cidade, um bom atacante. O único jogador que eu mexi foi esse, comprei a Cristiano Ronaldo, pra poder colocar ele de precisão na final da Copa do Brasil, que é o cujo nosso título. Vamos tentar ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, Libertadores não é nosso foco, Paulista a mesma coisa, mas se vier esses títulos aí, maravilha. Então, nesse momento, a gente vai estar conversando uma série aqui de dois capítulos com a equipe do Corinthians, tá certo? Então, vamos lá pro vídeo, pessoal. Mano, desde já queria agradecer o Chave, o Biel, o Udi, o... Ih, rapaz, deu um branco aqui agora, vi, esqueci o nome do cara lá, do rapazinho que escreveu, ó. O Ananias, deixa eu ver quem mais, é, 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 acho que é Caio também o nome dele, se eu não me engano. Eu sei que tá no grupo nosso lá. Se você quiser entrar no grupo do canal, é só clicar aí na parte embaixo do vídeo aí, que vai tá, vai tá presente o link pra poder ter entrado no nosso grupo, tá certo? Então, é isso aí, muito obrigado a todos vocês pela presença. Se você quer novo no canal, se inscreva, curta, comenta que a sua opinião é muito importante. E é isso aí. Mano, quem torce pro Corinthians vai ficar feliz, porque agora vamos ter Corinthians e, é, esse time que é a Água Santa, pelo Campeonato Paulista, mas o foco é Campeonato Brasileiro, pessoal. Então, vamos tá fazendo esse Campeonato Paulista o mais rápido possível e, no Brasileirão, a gente vai votar com tudo pra poder ser, sermos campeões brasileiros, tá certo? Vamos lá. Roger Guedes, ganante a vitória pro Corinthians. Eu já fiz algumas partidas, como vocês podem ver aí. A gente tá classificado pras quartas de finais, né? Nós e o Santos, acho que o São Paulo também, se eu não me engano, RB, Bragantino e Ituano, São Paulo e Botafogo, Santos e Ponte Preta. São os outros clubes que compõem a titularidade aí, é, das quartas de final. O Cássio machucou, a gente vai colocar o Ivan no lugar dele aqui. O time do Corinthians não tem um time nem bom nem ruim, tem um time razoável, pessoal, no meu ponto de vista. Time razoável. Semifinal contra o Palmeiras, vamos jogar esse jogo, pessoal. Boa, Ivan. Vamos que é nóis, vamos que é nóis. Bolaço aqui. O pai, o monstro. Deixando o Ronaldo 1x0. Segura a bola, Ivan. E, rapaz, vem o Palmeiras de novo. Dudu empatou. Vamos fazer o segundo. Toca aqui, passa. Toca lá em cima. Aqui. Cruzamento pra área. Dá lá em cima. Bate pro gol. Golaço. Boa. Ai, meu Deus do céu. Tira a bola daí. Tira. Eu falo que a gente vai pra final contra o São Paulo, pessoal, eu acho. Eu, torcedor do São Paulo, na final com o time do Corinthians. Boa, torcedor, Ronaldo. 3x1. Eu acho que matamos o jogo, viu? Estamos jogando melhor que o Palmeiras. Deixa eu matar o jogo aqui, né? Golaço no cantinho, cara. Olha esse gol, pessoal. O Gil deu pra ele resolver. Ele resolveu. Bom, pessoal, o Paulista tá na mão. E por que que eu vou querer ganhar o Paulista, pessoal? Porque é um campeonato fácil de ganhar. Pela equipe Corinthians. Quase que a bola entrava. Me apresentou. E porque eu preciso de books, cara. Então, eu não tenho um campeonato paulista. E eu preciso de books pra poder tá comprando meus times grandes de volta. Então, eu vou tá ganhando o campeonato paulista com esse intuito aí. Nossa, que cruzamento lixo foi esse que eu dei. Bora, tem a chance de redimir. Vai daí, mano. Aê. Bate pro gol. Golaço. Golaço, 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 pessoal. 5x1, mano. Chocolate. Boa, Ivan. Rapaz, o Ivan tá defendendo bem, pessoal. Goleiro do Corinthians tá defendendo bem. A gente vai a final contra o RB Bragantino, cara. 5x0 pra cima do Botafogo. É brincadeira? É isso que eu chamo de final de Paulista, viu? Deixa eu dar uma olhada no time aqui, como vocês podem ver. É, o time até que tá bom, mano. O Cassio não se recuperou ainda. Acho que eu vou tá colocando o mosquito aqui, o Gustavo. Tá colocando o Gustavo aí. Bora. Vamos ser campeão paulista, vamos? Ai. Nossa senhora. Seis, o toque de bola dos caras. Eu nem vi a bola, cara. E aí, bate direto? Eu vou bater direto. Colasso aqui. Pessoal, pra quem não sabe, cara, eu treino muita falta. Então, quando você chega num jogo assim, dificilmente eu vou ficar tocando a bola. Eu prefiro bater direto. Eu treino muita falta, eu treino muito pênaltis. São de esquisitos que eu... Levo pra poder tá vencendo os times grandes. Bora. Matar o jogo agora. Vamos. Matar o jogo, matar o jogo, matar o jogo. Toma, rapaz. Viramos, fi. Que é Corinthians, rapaz. E aí vem o RB Bragantino pra cima de novo. Ah, é gol. É gol. Nossa, mano. O Ivan faz milagre, pessoal. Milagre, cara. Vamos, vamos, vamos. Segundo tempo. Agora é segurar a bola, pessoal. Agora é segurar. Agora é segurar a bola e não dar pressão, porque senão eles vêm pra cima. Se chamar, vem pra cima. Deixa eu tá vendo a gestão do time aqui, como é que tá. Tá, pessoal? Eu vou tá colocando o Juliano e o Cantilho. Esses dois meias pra poder servir o ataque lá. E eu vou tá colocando também o... O... Esse raid aqui, que eu não sei que o jogador é isso, o Corinthians tem, que eu nunca vi ele jogando. Esses três meias aí pra ajudar a segurar. Nossa, falta pros caras. Ah, mano, eu não acredito nisso, velho. Que golaço que a gente tomou, mano. Sai, tira a bola daí. Boa. Nossa, pessoal, acho que eu mexi errado, viu? Vamos. Acabou a primeira partida. É, mano, eu acho que lá no estádio do RB Bragantino pode dar o que a gente não quer, viu? Mas eu não vou ter medo, não, porque Corinthians é Corinthians, mano. Então vamos pra cima, filho. Deixa eu dar uma verificada no time aqui de novo. Vou tá colocando o cantilho no lugar do Willian. E é isso. Vamos pro jogo. Vamos ser campeão paulista, vamos. Vamos, Corinthians. É, vem RB sozinho na cara do gol. Ai, defende, Ivan. Esse gêna furtado tá me dando trabalho, cara. De novo. Ai, defende, Ivan. Tira a bola daí. Ah, meu Deus, não acredito que o atacante fez isso. O zagueiro. Sorte que o Ivan defendeu. Mas vai perder esse jogo, pessoal. A gente vai perder esse jogo, eu tô vendo. Mano, RB Bragantino. Olha, até errei o nome deles aqui. Olha lá, 2x0, cara. Já é um furtado de novo, cara. Deixa eu colocar 4x4, 2x2 aqui. Porque desse jeito é goleada, pessoal. Já era esse paulista que a gente não ganha, não. Como eu falei pra diretoria, cara, paulista não é prioridade. Vai fazer o quê, né? Vamos. Aí vem os caras de novo, velho. Eu quero ver esse time da RB Bragantino no Brasileirão. Como é que eles vão se comportar, velho. Porque meter 3x0, 22 de segundo tempo, mano. Vai meter o quarto, ó. Corinthians nem pega na bola, velho. Nem pega na bola. Gol. Milagre, velho. Goleiro, desgraça. Meu Deus. Adeus, paulista, pessoal. Mas tá bom demais. Mano, 3x0. Eu quero ver como que esse time da RB Bragantino vai se comportar no Brasileirão, velho. Isso eu quero ver. 3x0. Não tô acreditando, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. É, pessoal. Já começamos bem, como vocês viram aí. Olha quem gajinho já pega na primeira divisão. Bom, começou o Brasileirão. 12 minutos de vídeo. Eu vou fazer... 20 minutos de cada vídeo. Começou o Brasileirão, pessoal. Tá colocando o Willian aqui. Bora. Eu vou jogar esse jogo só pra eu poder ver como é que o time da RB Bragantino vai se comportar no Campeonato Brasileiro, cara. Só pra eu poder ver, pessoal. Os outros jogos eu vou pular. 1x0. E aí, vem eles. E aí, vem eles. Golaço, mano. Pessoal, calma aí que eu já volto, pessoal. Pessoal, retornei aqui, pessoal. Foi resolver um problema ali com o cachorro ali. Mas voltando, mano. Como vocês podem ver, a gente tá ganhando de 2x0. Vamos fazer o terceiro agora. Vou bater direto. Nossa, o goleiro defendeu, cara. Fez uma puta curva e o goleiro defendeu ainda. Mas tá aí, ó. 2x0 no placar. O time deles não coloca pressão nenhuma contra o nosso. Não tem nada a ver o que aconteceu na final do Paulista, como eu já sabia. E eu acho que esse time do Corinthians não vai chegar... Esse time do Corinthians, ó. Esse time do RB Bragantino não vai chegar nem... Nem no G4 pra Libertadores, eu acho. É a minha opinião, mas vamos tá continuando o vídeo aqui. Agora eu vou tá pulando todos os jogos e ver o que que acontece, né? O Ilha. O Fluminense bateu a gente, cara. Flamengo também, ué. Virou o quê? Ganhamos do Cuiabá. Deixa eu tá colocando o Cristiano aqui. Boa. 5x1 na Vlade Paranaense. Copa do Brasil. Eu vou jogar a partida das oitavas de final, eu acho, pessoal. Ganhamos. Quem machucou? O Fagner, irmão. Nossa Senhora. Fagner machucou, pessoal. Contra o Palmeiras. Eu falo que a gente perde. Ufa, empatamos, mano. Foi um bom empate, viu? Boa. Boa. Vencemos o Santos. Pai Júnior, Moraes, 6x4, gols. Corinthians tá na Sul-Americana. E apareceu o sorteio ali, eu cliquei em cima sem querer. Perdão, pessoal. O Cássio voltou de lesão. O Ivan machucou. Vamos lá. Eu não sei se Sul-Americana pode vir, pessoal. Mas vamos tentar, né? Só que o meu foco é brasileiro e... Renata Augusto. E Copa do Brasil, como eu falei pra vocês. Boa. 3x0. 3x1. 4, mano. Roger Guedes em novo. 4 gols dele. 16 minutos. Faltam 4. 2x0 no Fortaleza agora. Vamos? Vamos? Boa, Corinthians. 4x2. Vamos. Copa Sul-Americana. La Serena e Corinthians. A gente ganhar a Sul-Americana é maravilha. Se não ganhar, paciência, pessoal. O foco é brasileirão. A gente é o líder do Bruto na Sul-Americana. Vamos, Corinthians. Boa. Júnior Moraes, 1x0. São Paulo e Corinthians, pessoal. Jandrei, Reinaldo, Arboleda, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, ó. Igor Vinícius, Diego Costa, Nikanga, vamos. Mano, todo time da vida real. Jonathan Caleri e Alisson. O mesmo time da vida real. São Paulo, tá. É, e logicamente perdemos, né? 3x0. Tá com um time muito melhor do que o do Corinthians, esse time do São Paulo. Que pena que não tá com o mesmo pensamento de ser campeão igual o Timão na vida real, né? Nossa, 4x2 pro Ceará, gente. Tão bom, mano. Palmeiras tá com 27 pontos. 2x1, vencemos na Sul-Americana, pelo menos. Mano, Copa do Brasil, vou ter que usar uma força, porque o time todo tá desgastado, pessoal. Mas quantos jogos? 2x1 só, primeira partida. É dois jogos? Defender. Baixa. Vamos pro jogo, vai. O jogo de volta não é conversa, CRB. Vamos, Corinthians. É. Como eu falei, o jogo de volta não é conversa, porque eu sabia que eu ia perder esse jogo aí. 2x1. 2x2 com a Juventude. Internacional 29. Mano, a gente tem que vencer o próximo jogo do Brasileirão. De qualquer jeito, cara. Sabe o que é de qualquer jeito? Eu vou até usar uma força aqui. Vou tá colocando... Tá colocando... Tá colocando... Título no Roger Guedes ou não? Não, deixa quieto. Moraes, não? Júnior Moraes. Vou colocar no lugar de Júnior Moraes. Vamos lá. Terceira fase, segunda partida. Vamos. Eu podia pular esse jogo, pessoal. Eu acho que o Corinthians passa de boa, entendeu? A gente perdeu o primeiro jogo por 1x0, como vocês viram. Tava longe. Então, resolvi nem arriscar. Ainda mais na situação que a gente tá atrás do resultado. Então, quanto menos você errar, pessoal, melhor. Que gol bonito, viu, mano? Cristiano limpou, tirou do zagueiro e bateu. E aí, será que vem quem, mano, no final da temporada? Eu acho que se eu conseguir um título grande, Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil, eu acho que vem um time da Europa. Se vier, maravilha. Nossa, Cantilha machucou os 80, velho. Nesse momento, tá indo pros pênaltis, mano. Colocar o Willian no lugar dele. Mentalidade de atacar. Pressão normal. Vamos. Mano, gol da classificação agora. Renato Augusto, cruzamento pra área. Vai, Renato. Mano, só você, Mosquito. Bate. Boa, filho. Vamos, Corinthians. 2x1. No agregado. Já era, filho. Estamos nas oitavas. Obrigado, CRB. Fica com Deus. Mano, como eu falei pra vocês, pessoal, eu preciso jogar, mano. Preciso jogar, não. Preciso ganhar esse jogo aqui. Agora do Botafogo. De qualquer jeito, pessoal. Porque senão o Palmeiras vai embora na liderança, cara. 15 rodadas já. Vamos tá jogando ele ou vamos tá pulando? Pessoal, vamos tá pulando ele. Depois a gente vê o que a gente faz lá pra frente. Vamos, Corinthians. 1x0. Nossa, mano. Empatamos, pessoal. Empatamos. É trágico, velho. Esse empate aí. Ofertas de venda. Ó o Grêmio querendo comprar o Cássio. Vendo não, Grêmio. Obrigado. Sul-Americana. 22 minutos de vídeo. Eu vou tá encerrando o vídeo, pessoal. Porque a gente vai tá trazendo duas partes. Deixa eu só classificar o time aqui na Sul-Americana. Bora, Corinthians. Vamos, Corinthians. Boa. 2x0 no Goiás. Bora. 1x0 no Curitiba. Agora vamos. 1x0. Vamos. Isso. 2x3. Vai. Isso. Boa, mano. 3x2. Vencemos fora de casa. Tamo colado no G4, que é o importante. 6 pontos do Internacional. O RB Bragantino, mano, tá na nossa frente. Como é que pode, cara? Um trem desse, cara. O RB Bragantino, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá. Vamos. 1x0 no Havaí agora. Vamos. Vamos. Isso. 2x3. Faz o terceiro. Boa. 2x0, mano. Grande vitória, pessoal. 2x0. Só que a parte chata é essa, pessoal. A gente ganha. Os times de cima ganham também. A gente não vai subir nunca na tabela. Bora. Boa, mano. Mosquito fez dois gols. Tamo classificado na Sul-Americana. Vamos ver se o Atlético ganha esse agora, vai. Vamos. Empata, 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 empata. Eita, cacilda. Perdemos, mano. Perdemos e o Flamengo venceu. O RB Bragantino ganhou de novo. Mano, oitavo de final, primeira partida. Eu vou pular e eu vou ver o que vai acontecer. Vamos, Corinthians. Um gol? Mano, nem um gol, velho. Próximo jogo, segunda partida. E aí, eu pulo ou não? Pessoal, eu vou pular e vou ver o que vai dar. Boa, Cristiano. Boa. Boa, time. Mano, 3x0 fora de casa, mano. Lá no Paraná. Estouro. Deixa eu fazer esses dois jogos aqui pra ficar na vigésima rodada. Vamos, Corinthians. Cristiano. Vamos, Cristiano. Mano, esse cara empatou 88, mano. 42, o líder, Palmeiras. Eu precisava da vitória mais do que tudo. Último jogo da Sul-Americana. Danilo Avelar empata pro Corinthians. Bom, mano. Pessoal, terminamos o primeiro turno. Vamos pro segundo turno agora. Primeira divisão. Primeiro jogo foi contra o RB. Aí, depois vira o segundo turno. Palmeiras campeão do primeiro turno, como vocês podem ver aí. Campeão, tá certo? A gente vai começar o segundo turno em outra parte de vídeo agora. A gente tá nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas da Sul-Americana. O nosso foco é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. E é isso, mano. Não mexi em nada. Só comprei Cristiano Ronaldo, como vocês podem ver. É o mesmo time do Corinthians da vida real que a diretoria me deu aqui no jogo. E eu vou tentar ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês até aqui. Como eu costumo dizer, eu vou ficando por aqui. Valeu, forte abraço a todos. Não perca a parte 2, né, mano? Futebol na Globo aqui. Emoção. Fui! Futebol na Globo aqui.